Namastê! Tudo bom, pessoal? Estamos aqui para contar uma novidade que eu não sei se você já sabe. Nós temos um curso full-line, o Ashwini Ayurveda, que é um curso que você faz da sua casa presencial. Como é que é isso? Bom, as aulas são feitas em um ambiente onde você, ao mesmo tempo, está participando delas ativamente, diferente do ensino da distância, onde você só recebe o conteúdo, a proposta do Ashwini Ayurveda é um curso de Ayurveda onde você está engajado num processo de aprendizado e de implementação dessa rotina Ayurveda no seu dia a dia. Porque, para a gente, Ayurveda é um processo de transformação pessoal. Para além de um conhecimento que ajuda a gente a viver melhor, ele também é uma prática que nós, no dia a dia, às cinco da manhã, seis da manhã, você está curtindo a sua rotina ayurvédica de uma maneira onde, a cada dia, você se empodera mais no seu caminhar ayurvédico. Então, o Ashwini Ayurveda, ele, mais do que um curso, ele é uma comunidade. Uma comunidade de pessoas que realmente acreditam que o Ayurveda é viável na prática e que você pode, ao longo do tempo, com um monte de tranco e barranco, ir melhorando a Ayurveda no seu dia a dia e amadurecendo na sua proposta de desenvolvimento pessoal e espiritual. Então, esse nosso curso acontece sempre com novas turmas, um formato que a gente chama de van cheia, para fazer com que as mensalidades fiquem mais baratas. Se você tem interesse em participar de uma próxima turma da gente, dá uma olhada no link da descrição, vai estar escrito lá o formulário, etc. Você preenche ali e aí a gente passa as informações de como está a próxima turma atualizada. Tá bom? É isso. Aguardo você lá. Namaste.